E aí Já chegamos, desce. Não vai me acompanhar? Mas pra quê? Ué, pra ficar comigo. Eu já fiz demais te trazendo até aqui. Toma. Eu vou estar te esperando ali na esquina. Anda, desce. Desce logo, entendeu? Desce! Desce. Em que posso ajudar? Eu vim pra... Eu já sei. Vai preenchendo o formulário. Já pode entrar. Em seguida vem o médico. Vai colocando o roupão. Aonde você vai, menina? Poxa, demorou até que vem. Não pude. Não pude. Não pude o quê? Matar meu filho. Então não fez nada. Já te disse que eu não pude. É meu filho. Olha, idiota. Eu não tô brincando. Agora mesmo. Vai voltar e acabar com o que veio fazer. Solta! Eu não vou voltar lá. Eu vou ter meu filho sozinha. É o seu pai. Eu decido o que faço com essa criança. Não, eu já tomei a minha decisão. Quando nós voltarmos pra casa, eu vou contar pro meu tio tudo o que aconteceu. Você não vai falar com ninguém. E essa criança não vai nascer. Eu vou cuidar disso, entendeu? Não! Senhorita! Ai, o que aconteceu? Acho que tá morta. Senhorita, o que aconteceu? O que ela tem? Rápido, chame a ambulância. Tá. Alô? Rápido! Uma ambulância, por favor. É urgente. Aqui na avenida principal. É urgente, por favor. Anda logo! Eu acho que ela tá morta. O impacto foi muito forte. Ai, ajuda, por favor. Ai, coitadinha. Não pode tocar nela, não.